O contrato é um contrato do BID com o ente que tomou o empréstimo, tá? Então, é um contrato com o Tribunal de Justiça do Ceará, que foi o primeiro, é um contrato com a Prefeitura X, Prefeitura Y, etc. Só que todos esses contratos internacionais, a União é o garantidor do crédito, ela é o avalista. Chama a garantia soberana da União, em todos os contratos internacionais. Então, essa linha, para ela se estruturar, ela precisou passar por uma comissão de financiamentos internacionais aqui no Ministério da Economia, que é a COFIEX. A COFIEX é um órgão cuja a governança é realizada pela CAIN, que é a Secretaria de Assuntos Internacionais. E a COFIEX não somente aprovou a estruturação da linha, pelo BID, e disse assim, olha, eu garanto nessas condições. Como cada projeto que cada ente propõe para essa linha, tem que passar pela COFIEX. Então, digamos que o Estado específico, vamos pegar um exemplo aqui hipotético, não é nenhum caso concreto. O Estado Espírito Santo quer um financiamento dentro dessa linha. ele organiza um projeto, empacota um projeto, que tem que caber nesses eixos que eu acabei de te falar. Faz isso em conjunto com o BID, inclusive. O BID tem especialistas que orientam a construção do projeto. Esse projeto, depois de fechado, ele é submetido à COFIEX. E a COFIEX tem uma deliberação. Ela aprova, reprova ou sugere alterações. O que nós, como o assunto afeta a Secretaria de Governo Digital, a gente já tem um procedimento nesses casos, dessa linha, que a Secretaria de Governo Digital será ouvida como análise especializada na COFIEX. Então, nós vamos participar, não tem uma posição de decisão, mas nós vamos recomendar, recomendar aprovação, recomendar ajustes, recomendar alinhamentos à COFIEX para esse momento. Isso é ótimo, porque nos dá uma oportunidade de sincronizar os investimentos. Não faz sentido, por exemplo, o Estado investir numa identidade digital, sendo que nós já temos uma no governo federal. Não faz sentido dois municípios gastarem o mesmo dinheiro duas vezes para desenvolver uma plataforma de, vamos supor, gestão de algum tributo específico municipal. faz sentido um utilizar do outro. E usar a linha e a governança que esse modelo, que esse financiamento propõe, para ter essa troca, para ter o compartilhamento de soluções, podendo amplificar em muito aqueles números que eu te falei de impacto. Porque se eu retirar os retrabalhos e ampliar o reuso de soluções de governo digital, eu posso ampliar em muito, atender a muitos mais municípios por meio desse mesmo problema. Nós já recebemos várias manifestações de municípios e estados querendo entender mais a linha para começar as suas propostas. Então, agora a gente tem, não tem uma esteira, uma fila de propostas ainda já submetidas, mas tem muitos estados e municípios se preparando para isso.